O Mundo e o Imaginário do Doutor Panos É um filme passando cineaventura nesse sábado O filme é de fantasia Ele tem um orçamento de 30 milhões E arrecadou 61 milhões Veja o nome em inglês que é o nome original Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti